Bom dia a todos, eu sou João Glória Júnior, nem melhor nem pior, apenas um rapaz latino-americano com dinheiro no banco, um gestor cuidando de gente, gente como você, como seu pai, como suas irmãs, como suas primas, como quem quiser me dar apoio. São 4h59 no meu Roger Debuy e vamos à previsão do tempo. O tempo se apresenta com suva de corona e pancadas de insulto entre as regiões de São Paulo à Brasília. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você que tem dividido, espalhado os nossos vídeos através do Instagram, Facebook, Warup e TikTok. No live passado, eu havia convidado o presidente Bolsonaro a sair da sua redoma em Brasília para vir aqui, em São Paulo, ver as nossas ações de governo. Ele, que é uma pessoa que não gosta de briga, aceitou o meu convite. E está aqui para discutirmos o Brasil como dois diante de nós. Bom dia, presidente Bolsonaro. Bom dia, por quê? Não dormi com você? E aí, pessoal? Selva, já ia falando. Vou falar para você, Glória, pela última vez. Por favor, não fique mandando recadinho para os meus ministros, fazendo inferninho na cabeça deles, falando mal de mim, tá ok? Presidente, é um inverdade o que o senhor fala porque a minha educação foi toda ao lado de vovó, com os rígidos valores da família brasileira. Quanto a dar recados, eu os faço presencialmente, pessoalmente, assim como faz RAP, nosso parceiro na iniciativa privada, RAP, que entrega com qualidade e pontualidade a sua mercadoria. Peça através do RAP sua pizza, seu sushi, seu brinquedo erótico, porque ele estará na sua casa. Convidei também o ex-juiz, ex-ministro e atual desempregado Sérgio Moro para colocar em pratos limpos o porquê da sua saída do governo. Falar em pratos limpos é falar de limpeza, e falar de limpeza é falar de Unilever, que está lançando Homo em Spray, Homo em Spray, para limpar a sujeira da vida política. Tome, tome, Unilever em todo o Brasil. Bom dia a todos, bom dia, governador João Glória, ministro Marco Aurélio, o senhor não. Quero dizer que eu estou aqui protegido pela lei da liberdade de expressão, que me faculta o direito de falar com quem eu quiser, porque quem manda na minha língua sou eu. Fofocado! É, presidente, por favor, eu peço que mantenhamos o decoro. Eu convidei o egresio-ministro do STF, excelentíssimo senhor Marco Aurélio Mello. Bom dia. Bom dia a todos. Me sinto honrado em estar aqui ao lado de vocês, dos adversários, e a observância que me cabe aqui dentro da liturgia diz e recomenda que os adversários não estejam portando arma de fogo. Quer dizer que eu gasto dinheiro com o curso de tirar o alvo e agora não posso atirar, porra? Não posso dar os meus pipocos? Isso é palhaçada! Presidente, eu pediria mais uma vez que mantivéssemos o decoro. Fale sério, por favor. Fica sério porque não está tirando foto para documento, porra! Ex-ministro Moro, a sua saída deveu-se à intromissão exacerbada do presidente Tonçonaro? É, na verdade, esse foi um dos motivos, a intromissão do presidente no meu trabalho, e segundo, pela primeira vez eu vou dizer aqui nessa coletiva, motivo também da minha saída, que foi o assédio do 04 à minha pessoa. Tudo cai em cima dos meus meninos, porra! Ok? Vocês não sabem que um filho seu não foge à luta? Então, só porque o 04 falou que preferia morrer tossindo do que transando, quer dizer, transando do que tossindo, aí caíram de palma em cima do garoto! Eu pediria aos senhores, por gentileza, que se comportem. A liturgia da palavra, dentro de um debate tenso como esse, diz que devemos nos portar com classe. É, você tá certo. Você? É assim que o senhor se dirige a um igreja ministro do tribunal? Eu poderia pedir desculpa ao ministro, mas não vou pedir, porque depois que eu chutei o barro, eu não tô mais nem aí. Eu queria perguntar pro Moro aí se ele vai trabalhar agora com o Glória fazendo bloqueio do trânsito, já que ele gosta de bloqueio. Trabalhar com o governador Glória, pra mim, é a Glória. Tá escrito lá, porra. João disse, direi-lhes a verdade e a verdade vos libertará. Mais um fake news do gabinete do ódio. Eu nunca falei isso. A fake news que nós votamos a lei penaliza a reclusão de dois a oito anos. Aristóteles dizia que a coragem é a maior de todas as qualidades humanas, porque garante todas as outras. Tu fala desse Aristóteles aí, mas tu não tem coragem de tirar um quadro dele da parede da tua casa pra vender e fazer uma doação por entidade de caridade, porra. O comentário inócuo do presidente só reforça a ideia de que a nossa relação é igual ao Covid. É de vida ou morte. Eu perguntaria se não tem mais nenhuma fala pra mim no roteiro. Tive o trabalho de me maquiar todo pra ficar calado. Nós vamos abrir agora as perguntas para a imprensa. Como?